A TARNEIRA 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 andava enxalmada Enjojada à beira da depressão Tava meio perdida Não queria nada cantida Mal tinha constrção Até que quase explodir Disse para quem quis ouvir E cheia de goela Devia-lhe fazer de tudo Mas que o intrudo Era a safa dela Era a safa dela Era a safa dela Era a safa dela Sua intrudo era a safa dela 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 Legenda por Sônia Ruberti